Eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui no seu programa de TV para esclarecer para a sociedade, para aquelas famílias da Escola Gija, o que está ocorrendo. A nossa administração, desde o ano de 2021, vem fazendo reformas nas escolas, nos prédios das escolas municipais. Para se fazer uma reforma, é necessário que os alunos sejam alojados em outro espaço físico. O Gija é localizado no centro da cidade. Então, nós fizemos uma busca, nessa redondeza, de um espaço que nós pudéssemos alugar para que essa escola viesse a ter o funcionamento provisório enquanto a Escola Gija, o prédio da Escola Gija, está sendo reformado. Foi o único espaço que nós encontramos adequado para o número de turmas que o Gija tem em funcionamento por turno. Inclusive, esse prédio aqui, nós estamos fazendo as outras, as demais adequações solicitadas pela Vistoria do Corpo de Bombeiros, e também, até inclusive, em relação a funcionários. Nós também colocamos funcionários num quantitativo que possa prestar um serviço de maior atenção e qualidade para os nossos alunos. Com relação à adequação da estrutura predial do Colégio Batista, nós mudamos para cá na segunda-feira, dia 25, e é bem perceptível a agilidade da organização e adequação, bem como adaptação dos equipamentos apropriados para que essa escola venha a ter um funcionamento adequado. A equipe de instalação de extintores, eles já foram instalados, e nós estamos aqui com a equipe de profissionais fazendo a adaptação do corrimão da escola, por entendermos que essa adaptação será suficiente para atender e trazer seguridade para as famílias que aqui estudam no Gija. Então, a diretora Isaltina, conhecida como Tina, de forma muito organizada e com uma excelente gestão, organizou também todas as atividades da escola, como a entrada dos alunos, a saída dos alunos, o recreio, a merenda escolar, tudo está sendo organizado e administrado de modo a se adaptar melhor ao novo prédio escolar, trazendo para o aluno segurança, que isso é uma prioridade para todos nós, e trazendo também conforto e comodidade enquanto a gente provisoriamente está aqui nesse prédio. A partir de segunda-feira, dia 1º de agosto, nós estaremos aqui recebendo as crianças, depois de dois dias nós suspendemos para fazer adequação, e quero deixar bem claro para as famílias que a estrutura, a adequação está prontíssima e própria para receber as nossas crianças. E ainda quero deixar para as famílias, com relação à tranquilidade do espaço, nós estamos em um espaço central da cidade, eu até disse para a minha equipe de profissionais, é uma escola, é um prédio no coração de Janaúba, e nós fomos privilegiados de migrar da escola central, que é o Gija, para receber a reforma e vir para o coração de Janaúba, uma escola bem no centro. Eu só tenho a agradecer ao Gija, que acolheu o meu filho Antônio, que ele é autista, e ele está se adaptando super bem nesses dias de aula, ele não está tendo dificuldade nenhuma, porque a escola, ela foi preparada, está sendo preparada para acolher os nossos filhos, as salas são mais arejadas, apesar de serem menores um pouquinho, mas são arejadas, e outra, tem professores que vão levar os nossos filhos ao banheiro, para tomar água, para ir lanchar, então não tem dificuldade nenhuma aqui na escola, está tendo tudo adequado aos nossos filhos. Eu estou muito segura com a adaptação que eles fizeram, e estão fazendo para os nossos filhos. Eu só tenho a agradecer a equipe toda, do Gija, a diretora, os professores, os servidores que ajudam, que prepararam tudo com amor e carinho para receber os nossos filhos. Obrigado. 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 Obrigado.